Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma corujinha e a palavra que eu escolhi está em Lamentações capítulo 3 versículo 40 que diz assim, examinemos e submetamos à prova nossos caminhos e depois voltemos para o Senhor. Aqui nós temos o risco que você encontra disponível gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br Nós vamos começar aqui pelas orelhinhas da coruja. Eu vou preencher com o pincel número 10 a orelhinha com o rústico. Você pode colocar o sépia que vai ficar bem parecido. Prontinho. Agora eu vou pegar o pincel número 2 e eu vou usar o marrom café. Você pode usar o jatobá, fica bem parecido também. Se estiver usando o sépia, pode usar o caramelo, que vai ficar legal. Não precisa encher, tá? Você vem colocando, que fique assim, ó, marcadinho. Depois disso, eu vou colocar... Aqui tem um anelzinho, um amarradinho, mas antes eu vou usar o camurça, que você pode substituir por um amarelo pele, por exemplo. E vou fazer aqui, ó, esse... Esse crespinho que tem aqui. Ó, só isso. Bem simples. E com o marrom café, eu vou fazer essa linha... Que é um pouquinho larguinha. O amarradinho ali. Vou fazer a outra orelha do mesmo jeito. Agora nós vamos colocar o rústico aqui, ó, na carinha dela, que é toda essa área aqui, ó. Tá? Tem uma beiradinha aqui e aqui em cima inteiro. Mas antes de colocar o rústico, eu vou usar um pouquinho do marrom café e vou fazer uma linha de luz aqui, ó. Dos dois lados. Isso é pra separar a cabeça dessa orelhinha ali, que são penas, né? Agora eu vou preencher. Agora que eu preenchi, eu vou usar o marrom café e vou colocar bem aqui no meio um pouquinho. Uma pincelada e vou iluminar. Você coloca no meio e vai limpando o pincel pra fora. Olha como a gente vai conseguindo uma mistura bem homogênea. E uma passagem de cor bem perfeita. A tinta tem que tá úmida. Porque se tiver seco, você não consegue misturar assim. Olha, já tá bem mais clarinho, né? Aqui. Então agora eu vou colocar uma pinceladinha no centro com o camurça. Que vai clarear um pouquinho mais. Olha como eu não tiro o pincel do pano. Eu vou levando a tinta, vou levando a tinta. Até que eu consigo tirar a divisão das cores. E ficou pronto. Ficou iluminado. Agora nós vamos fazer aqui, ó, o peito. Eu vou preencher com camurça toda essa área aqui, ó, do peito. Já preenchi. E agora esse camurça, eu vou sombrear com o marrom café. Aqui eu vou colocando bem na linha. E dou uma leve limpadinha pra dentro. Ó, tô colocando a tinta. E bem de leve, eu vou tirando essa linha que fica ali. Só esfregando o pincel um pouquinho. Até aqui, embaixo do laço. E aqui, embaixo da asa. Esse cantinho aqui vai ficar um pouquinho mais escurinho. Aí. Agora, você viu que no teu risco, eu fiz assim uns detalhezinhos aqui. Eu vou usar o pincel número 2. E eu vou usar o rústico. Pra fazer umas marcações. Pega bem pouquinho a tinta de novo. Eu tô vendo aqui, aqui. Eu fui intercalando. Então, vai aparecer esses pedaços aqui. Eu vou colocar uma linha. Assim, mais ou menos um centímetro de altura. Você não precisa... É... Se você tá enxergando o teu aí. Ótimo. Se você não estiver enxergando, não precisa se preocupar. Aqui vai aparecer um pedacinho. E aqui, nessa linha, aparece mais um. Isso. Bom, se apareceu esse, tem que aparecer um pedacinho ali também. Aí. Pronto. Pronto. Agora, eu vou preencher as asas com o rústico. Aqui nas asinhas, no teu risco, você vai ver que tem uma porção de risquinhos, né? Tem uma linha. São três linhas. Aqui, aqui e aqui. Com risquinhos assim. Eu vou usar o marrom café, com o pincel número dois mesmo. E vou fazer linhas. Olha como é fácil. Pego tinta só de um lado. Põe a tinta pra cima. Aqui eu tenho mais uma carreira de linhas. Assim, ó. E depois aqui, a última carreira. Prontinho. O lado de cá, é um pouquinho mais complicado. Porque você não pode fazer assim. Você tem que pôr essa tinta, assim, ó. Tá vendo? Eu tô trabalhando. Assim, não pode. Não vai ficar legal. Não vai ficar igual aquele. Então, você pega a tinta. Aqui, ó. Eu tenho... Ah, outro detalhe. Preste atenção, porque o laço tá por cima. Então, eu vou ter aqui uma carreira. Eu vou ter aqui uma outra carreira. E aqui, se pegar, é só uns pontinhos. Ó. Tinta tá assim, né? Pincel. Eu vou girar esse pincel. A minha mão ficou assim. E vou colocar o pincel ali. E vou fazendo a linha. Peguei tinta demais. Não pode pegar tinta demais. Ó. O meu ficou um pouquinho tortinho. Um outro segredo pra você fazer isso aqui é virar o pano. Você pode torcer o teu pano. Daí você acaba fazendo do lado positivo. Porque aqui é o nosso lado negativo. Positivo é isso daqui, ó. Negativo é esse aqui. Pronto. Tá bom aqui. Aqui em cima já quase secou. Então, nós vamos trabalhar o olho. Nos olhos, nós vamos preencher essa área aqui, ó. Com o branco. Eu vou usar um pouquinho do azul ultramar pra fazer uma sombra. O azul ultramar, ele é bem transparente. Então, quando você coloca assim, ó. Em cima do branco úmido. Ele vai sumir. Vai ficar um tom bem clarinho. E eu vou colocar aqui embaixo. Da bola do meio. E eu venho limpando. Aqui, ó. Pode levar o pincel assim até onde termina a tinta. Uma pinceladinha pequena. O lado de cá, a mesma coisa. Eu coloco aqui, ó. Começa aqui nesse cantinho. Vou levando. Esse terminou por aqui. Esse terminou antes. Então, eu vou colocar mais um pouquinho. Pronto. Pincel sujinho, só. Esse ficou um pouquinho mais forte. Desculpa, vou pôr um pouquinho mais esse aqui também. Aí, vai equilibrando a sua cor. Pronto. Agora, eu já vou passar a linha. Aqui, tá vendo esse detalhe aqui? Esse anel em volta? É com o camurça. Eu vou usar a largura do pincel. Meu pincelzinho número dois tá gasto. E tá paradinho. Aposto que você consegue. Não segure muito perto. Dê uma distância dos seus dedos com a ponta do pincel. Olha só. Fechei o meu círculo. E agora, eu vou fazer no outro a mesma coisa. A próxima parte aqui, ó. Do olho, eu vou fazer azul celeste. E vou colocar branco também. Eu vou colocar assim, ó. Bem no meio. Puxando pra cima. Uma pincelada de branco bem grande. Bem gorda. Coloco no meio. E puxo mais pro lado de cima. Agora, eu vou pegar o azul celeste. Vou fazer o círculo. E vou dando uma esfumada. Olha, aqui vai ficar uma luminosidade. Mas aqui, todo esse contorninho vai ficar azul celeste. Vou lavar meu pincel, porque tem muita tinta ali. E eu vou limpando o pincel, tirando aquela linha. Aqui em cima, eu quero que fique mais clarinho. Então, eu aumento o branco. Vou fazer a mesma coisa no outro. Agora, a gente finaliza com o preto. Essa bolinha aqui de dentro. Eu vou colocar a bolinha bem preenchida. Aí, olha, o pincel tá meio sujinho, né? Então, eu vou puxar aqui, ó. Nesse cantinho. No contorno. Vai fazer um sombreado nesse azul. Aqui em cima, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou puxar um pouquinho desse preto. Só que é um pouquinho menos. Embaixo ficou mais sombreado. E agora, eu peguei o pincel zero. Com ele e o preto, eu vou fazer aqui, ó. Uma leve e pequena linha de preto. Eu tô colocando o preto exatamente aqui, ó. Em cima do azul. Bem na bordinha. Viu como fica bem fininho? Quanto mais fininho você conseguir, melhor será. Meu pincel zero tá aquele bem velhinho. Que tem poucos pelos. Pra detalhes assim, ele é muito bom. Essa bola aqui, mesmo esfumada nos cantinhos, ela tem que ficar preta e eu tenho que conseguir enxergar o contorno dela. Então, eu tô arrumando aqui nos cantinhos, porque com o outro pincel eu acabei tirando esse contorno aqui, ó, no cantinho. E ela não fica achatada, viu? É uma bola. Agora, com o branco e o pincel dois. Primeiro, uma pinceladinha. Eu vou colocar aqui, ó. Assim. Dois pontinhos. Poderia ter colocado com o pincel zero também, mas vamos deixar assim. Aqui em cima, eu vou colocar um também. E agora, eu vou fazer uma meia lua aqui embaixo, ó. Com o branco. Uma meia lua aqui embaixo. E vai sumindo pros lados. Aqui, eu vou colocar mais um pontinho menor. E aqui também. Ele tá bem vesguinho. Ela tá bem vesguinha. Esse anel aqui, em volta, onde eu coloquei camurça, também tem uma textura. Eu vou colocar com o marrom café, pincel número dois. Assim, ó. Eu vou encostando só o pincel. Tô usando a largurinha dele. E você vai deixar essas linhas, esses pontos. Não é um ponto, nem uma linha. Essas marcações aqui, ó. Assim. Olha como eu faço. Eu ponho a mão aqui, ó. E seguro o meu pulso. Isso me dá estabilidade pra eu fazer um espaço maior, sem precisar mexer a mão. Vou terminar o meu aqui e já mostro pra você. Olha só. Os dois olhos prontos. E agora, nós vamos preencher de branco o tronco. Aqui, ó. Você pode preencher inteiro. Agora que eu preenchi de branco, eu vou usar o camurça aqui na parte de baixo. Eu vou colocando e vou puxando, assim, ó. Ó, coloco bem na linha. Aí, eu puxo. Não reto. Meio abaulado, meio curvo. Aqui, principalmente, atrás dos dedinhos, pode colocar mais. Pode colocar bastante. Pra ficar bem escurinho. Aqui, ele vai sumindo. Então, eu vou deixar só uma manchinha. Porque, em seguida, eu já vou colocar o rústico também. O rústico, eu vou colocar em cima do camurça. Eu não vou colocar na área branca. Eu pego bem pouquinho a tinta e coloco ali, ó. Eu não vou puxar ele em toda a área. É só mesmo um detalhezinho. Umas manchinhas, ó. Coloco um pouquinho mais. Daí, dá uma falhadinha. Aí, um pouquinho menos. É pra ficar, assim, irregular. Aqui, mais escurinho. Aqui, do outro ladinho também. Aqui, atrás do pezinho. E aqui, eu já preenchi ali, ó. Atrás do pezinho. Aqui, com bastante cuidado. Porque é bem estreitinho. Mas, dá pra fazer uma graça ali também. Agora, eu vou pegar o meu pincel zero. Com o rústico. Eu vou fazer aqui. Não é um contorno. Tá? Ó. Eu vou colocando a tinta. Bem em cima do risco. E irregular. Se você treme, aproveita. Solta a mão aí. Porque pode ficar. E deve ficar. Bem tremidinho. É só mesmo pra marcar ali o contorninho. E agora, esses galinhos. Eu vou usar. Meu pincel tava sujo de rústico. Aí, eu vou usar o camurça. Ó. Rústico. Rústico. Camurça. Juntos no pincel. Vai ficar todo manchadinho. É bem por isso que a gente vai pegando um. E depois o outro. E não vai preencher inteiro com as duas cores. Aceita. Que não precisa ficar. Uma cor pura. Exata. Olha só como ele vai ficando. Eu vou terminar os galinhos aqui. E já te mostro. Olha só como ficaram os galinhos. Eu coloquei o dedo sujo ali. Você viu que fez uma sujeirinha? É muito pouco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma gotinha de água. E vou dar uma esfregadinha. pouquinho, porque aqui tem tinta fresca. Então, essa água não pode crescer até ali. Mas como a gente vai fazer um fundo ainda, essa tinta aqui vai sumir. com a água e com o fundo depois. Bom, vamos fazer o laço. Eu vou usar branco e violeta cobalto. Vou começar com o branco. Aqui bem no centro. Agora o violeta cobalto, todo o contorno. Quando eu coloco o branco primeiro, é garantia de que o violeta não vai ficar muito forte. Se eu coloco o violeta primeiro, eu posso invadir a área e acaba que vai ficar forte. Então, assim, ó. Você só vai limpando o teu pincel e já ficou a luz. Eu posso ainda acrescentar um pouquinho de luz depois que eu fiz a sombra e esfumei. Agora, esse pedacinho aqui. Eu vou deixar o violeta puro. Porque o bico tá por cima fazendo sombra. Essa perna aqui, essa dobra do laço tá por cima fazendo sombra. Então, não preciso me preocupar. Acho que aqui tem um pedacinho que eu não pintei. Aqui, ó. Ali, agora ficou certo. Agora, eu vou fazer as perninhas do laço. As duas. E eu vou colocar o branco aqui nessa área mais longa de fora. Eu vou colocar o branco aqui nessa área mais longa de fora de cima. Lavo o pincel, porque ficou muita tinta branca ali. E agora, eu venho com o violeta. Essa área aqui é a área de sombra. Porque tá por baixo dessa outra. Então, a gente coloca o violeta puro ali e vai puxando ele de leve pra cima do branco. Um contorno. Ó, posso limpar o pincel mesmo que já vai ficar mais clarinho. Aqui, tá por trás dessa perna. Aqui, tá por trás dessa dobra. Então, vai ficar escurinho. Deixei essa perna, essa ponta aqui de baixo pra ficar um pouco mais sombreado. Eu vou limpando o meu pincel. Acabou a tinta, pego mais. Ó, porque eu não quero que fique uma área branca pura. Eu só quero que fique mais clarinho. Agora, as dobras. Primeiro, a gente faz aqui, ó. A sombra. Eu vou marcar. Não, você poderia fazer o branco também. Posso. Esse, eu vou fazer a sombra primeiro. Vamos ver como vai ficar. Cada ponta. Aqui, ó. Vou pôr uma dobra, assim. Uma sombra. Nem cheguei até o final. Trabalhei a sombra violeta e agora eu vou trabalhar o branco de luz. Ó, muita tinta no pincel. Tenho que tirar o excesso aqui. Porque essa linha branca eu tenho que esfumar. Esfumar. E deixar ela sumindo. Olha que legal. Agora, o branco aqui. Já aproveita esse pouquinho de tinta e já ponho aqui. E o branco do lado de cá. Vou esfumando também. E olha aí. Isso foi com a sombra primeiro. Esse, eu vou fazer do mesmo jeito. Porque senão ele vai ficar diferente. Porque o resultado é diferente. Sombra. Ali dentro, né? Porque aqui é uma dobra. E essa parte tá por cima daquela. Aqui eu tenho o nozinho. Então, eu vou colocar um pouquinho de sombra ali e vou puxar. Igual eu fiz aqui, ó. Um pouquinho mais. Eu nunca deixo uma linha muito rígida. Eu tenho que dar uma esfumada já. Aí fica mais fácil quando vem com o branco pra gente misturar. ó, branquinho. Ali eu tenho linha de branco. Porque é o final da fita. Agora aqui eu tenho que esfumar. Porque é o meio da fita. E tá lá por trás. Agora, branquinho aqui de novo. Porque aqui eu preciso de linha. Vou fazer aqui já o contorninho de fora. e aqui outra vez. Já fico com o contorninho certo e vou esfumando, esfumando sem tirar tudo. esse nozinho aqui vou colocar o violeta e agora eu vou dar uma pinceladinha. Essa parte ficou bem mais clara que essa. Então, eu vou colocar um pouquinho mais de luz aqui, ó. E aqui também. e um pouquinho mais aqui. Lassinho pronto. Que ainda se você quer e precisa pode fazer assim, um acabamento com o pincel zero. e isso se você precisar. Caso em algum lugar você tenha passado a tinta no lugar onde não devia, caso o risco esteja aparecendo, caso precise realçar. olha, você pode fazer isso. São recursos que a gente tem. E por que não usar? Essas voltinhas aqui, às vezes é difícil fazer com um pincel maiorzinho. Então, a gente pode fazer com um pincel zero. Vou voltar com o escuro aqui porque eu quase sumi com ele. agora nós vamos fazer o bico e eu já vou preencher também os dedinhos. Para isso eu vou usar o amarelo melão. É só melão o nome dele, tá? Eu vou preencher bico e dedinhos. Preenchidos, agora eu vou fazer com o marrom café aqui no bico um pouquinho de sombra nessa área aqui, ó. Vou colocar bem em cima da linha do contorno e venho limpando o pincel. E agora eu vou colocar um pouquinho do branco aqui na parte de baixo e vou fazer a mesma coisa. Ó, eu venho limpando o pincel. não é pra deixar reto aqui, tem que ficar assim, ó. Um pouquinho mais, pra pontinha ficar bem branquinha, vai sumindo. Isso! Aqui no dedinho, um pouquinho do marrom café. Você vai colocar aqui atrás e vai puxar. Ó, aqui vou colocar bem nesse lugar aqui, ó, e vou puxar. Você viu que tem uns risquinhos aí no teu desenho? E você vai olhar o lado. Deixa assim bem crespinho, ó, a diferença. Aqui também, coloco aqui e vou puxando. Não atravessa, não, deixa um espaço porque a gente ainda tem que colocar uma luz. Mas também não se preocupa muito em deixar certinho, não. Pronto! Agora o branco vai iluminar. O branco vai justamente do lado contrário e não precisa fazer riscos com ele. Você coloca, não é uma linha também, você coloca a tinta e dá uma esfumada, mas não precisa fazer risco. Dá uma batidinha de pincel assim, bem de leve. Aqui bem no meio assim, ó, dos dedinhos, pode até deixar um pouquinho mais de branco. No meio que eu digo, é aqui, na linha de fora, no meio assim, na altura. agora o acabamento é com o rústico e o pincel zero. Você vai fazer um contorno aqui, do lado de fora, assim, tremidinho. A gente já treinou aqui na árvore. E aqui, quando você fizer esse contorno, você pode puxar agora com zero. coloque aqui, aí você vai puxar. Eu vou terminar aqui e já te mostro pronto. Olha só como ficaram aqui as patinhas e o bico. E agora a gente vai fazer as folhinhas. Eu vou mostrar para você como eu vou trabalhar as folhas aqui nessa ponta. eu vou usar uma mistura de melão e branco. Vai ficar assim um amarelo desbotado. Aí eu vou usar um pouquinho do verde oliva em cima dessa mistura. E vou dar uma puxada. Aqui é uma folhinha dobrada. Então você só vai você só tem escuro aqui desse lado. Essa daqui ela está abertinha. Todas as outras podem ser iguais. Não lavei meu pincel. Amarelo mas deu uma pincelada assim um pouquinho generosa. E o branco. e com esse branco eu vou empurrando e eu chego na borda da folha. Aí vou pegar o verde oliva tem um risquinho no centro. Esse risquinho do centro você vai puxar pro lado que tá essa ranhura. Em todas elas eu coloco o risco do centro e a ranhura. Você puxando esse verdinho pra lá você vai pegar um pouquinho mais vai colocar do outro lado e vai sujar pra dentro assim ó pra deixar bem amareladinha olha essa daqui que tá maior dá pra ver bem o amarelo o branco em cima agora o pincel tá limpo eu pego o verde oliva e coloco no centro aí a ranhura tá pra cima então eu puxo essa tinta pra cima não precisa deixar excesso aí depois um pouquinho só de tinta aqui ó no outro lado e eu puxo pra dentro eu limpo o pincel e agora o detalhe com o pincel zero eu vou fazer aqui ó um semi contorno não é um contorno rígido não é uma coisa que você tenha que pegar numa ponta e levar até a outra olha a folhinha aqui essa eu começo aqui ó do cabinho marco o centro e faço aquelas ranhuras e faço um contorno meio tortinho tem tem gente que tem muita dificuldade eu sei eu também tinha mas eu insisti e aprendi e eu te aconselho a fazer o mesmo eu já pintei mais dois tipos de corujinha pintei uma do natal que eu acho o olho dela lindo molho amarelo e pintei uma outra no pano de prato mesmo você pode pesquisar aí que você vai achar agora eu vou terminar as minhas folhas e esperar secar o pano agora vamos fazer o fundo pincel número 14 uma pincelada aqui no pratinho de rosa bebê agora eu coloquei o pincel dentro da água pra pra tinta ficar bem molinha bem suave vou tirar o excesso e vou colocar esse rosa bebê aqui ó toda a volta na verdade na volta não eu vou colocar nos cantinhos olha como eu uso pouquíssima tinta aqui você pode passar por cima dos galhinhos não precisa ficar colocando entre eles não pode passar assim eu não vou chegar até aqui vou colocar só aqui nessa parte mais central olha só aqui eu já terminei com o cor de rosa viu como eu não cheguei com rosa aqui fora eu insisto deixe esse fundo só aqui pertinho dos elementos não faça aquele grandão não só aqui pertinho e agora eu vou pegar um pouquinho do azul celeste só com o pincel sujinho pouquíssima tinta eu vou fazer por cima do rosa um segundo fundo mas só aqui nessa parte de baixo olha eu pego aqui não ali sempre aqui e vou trabalhando esse azul em cima do rosa mas ele pode ficar manchadinho não precisa ser aquele fundo perfeito onde as cores se fundem pode ficar aparecendo um pouquinho do rosa por baixo esse azul eu vou manter aqui embaixo só não vou levar lá pra cima mais ou menos na mesma altura nós terminamos eu desafio você a fazer essa corujinha usando cores similares você pode até fazer colorida se você quiser que eu creio vai ficar bem bonitinho e eu vou finalizar colocando com o pincel zero pontinhos nesse laço porque eu acho que vai ser um detalhe a mais e vai acrescentar trabalho concluído espero que vocês tenham gostado e esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br provavelmente no seu risco eu vou colocar mais um galinho aqui para você que me apoia muito obrigado e agora vamos ver para quem vai o beijinho especial de hoje essa do canal sonalupinturas e isso deu muito certo ela tem feito lindas pinturas com perfeição e hoje o beijinho especial vai para você